Música Bem vindos ao Exterrabusos Vamos lá Música Fala corredores, tudo bem? Sejam bem vindos ao Exterrabusos Bora time! Bora, vamos lá! E vocês vão de carona comigo a partir de agora Na prova de 21k trail run Exterra começou ontem Já teve aí mountain bike Já teve triatlon Sábado E o 5k noturno Eu vou te mostrar ele também E hoje É dia do trail É dia da natação Esse é o maior Festival Off-road do planeta E já acontece no Brasil Há muito tempo Eu já corro Bastante E hoje estou aqui Para matar a saudade do mato E também de Búzios Então vamos lá Começou hein? Passaremos por várias praias Aqui em Búzios Correndo Dessa aqui É a primeira delas A Praia do Canto Pertinho Da Rua das Pedras Onde largamos Vai começar a brincadeira agora hein? A Praia do Canto Quig packs Joghão Quem Vai começar a brincadeira E aí Tres Com Metra E aí Tres E aí Tres E aí E o tênis que eu vim para essa prova é o Skechers Max Cushioning Premier Trail. Um tênis muito confortável, macio, leve para provas de trilha, consolado da Goodyear e tecnologia repelente à água. Em breve o review do nosso canal. Aguardem! Passamos pela Praia do Canto, estamos chegando na Praia da Tartaruga e algo me disse, já passei por aqui. Será? Passei. Ontem eu corri o 5K noturno e foi brabo, hein? Então foi o seguinte, vou te mostrar um pedaço de como foi a prova de ontem e nós passamos por aqui com a lanterna e tudo. Uma prova muito técnica para vocês verem onde nós passamos agora de dia e ontem à noite. Brabo! Vai daí no 5K que daqui a pouco eu volto. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Começou, hein? 5K noturno, exterra Búzios. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Passamos por costão Trilha de valeta subindo, valeta descendo E agora O refresco Vambora Antes que você me julgue De eu estar caminhando Na subida do morro Aqui é o final do morro Tá vendo aí? Nós subimos tudo aqui Tem noção? Ali atrás bateu 30% de inclinação Na subida O Polar Penser Pro Ele tem altímetro e barômetro Então ele mostra Quanto que subiu E qual O percentual Da subida E você vê em tempo real Agora tá Dezoito por cento Dezenove Aumentando Olha só Quando a gente subiu A gente tava no dez Já estamos a setenta metros Quer comprar o seu Polar Penser Pro Cupom Quilometragem Dez Dez por cento De desconto Faz prova de trilha É importante ter O Acre não acabou não E voltamos A rua das pedras Bora chegar então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí ó Sabadão à noite Meus amigos Búzios bombando Aqui é a rua das pedras Pra quem não conhece Nós largamos Chegamos daqui É o centro de Búzios Sábado à noite Todo mundo na rua Calor São ó Oito da noite Pedalha um de dois Tá aqui Que prova dura Que prova difícil 5K mais técnicos Que eu corri na minha vida Mas Tá aqui ó Agora Faz o seguinte Corta E volta Pra prova principal Dos 21K de dia Bora Viu aí Será que foi difícil O 5K noturno É Gente Prova de trilha noturna Independente Se for obrigatório Leva lanterna Lá pra enxergar nada Sem lanterna Ontem Não dependa De luz de celular Que não ilumina nada Vocês viram aí Vários trechos de costão Cai o celular Estraga Não vale a pena Bora Aqui ainda KM3 Vamos correr Muito Sobe E desce E a prova Vai minando as energias Principalmente eu Que tô cansado De ter corrido ontem O percurso Foi muito duro Mas vamos lá Sobe E desce Ó Vamos passar Por Búzios Toda Praticamente Descemos Refresquinho Agora Vamos aqui Então Pelo Bairro Vamos tentar Dar uma corrida Pra ganhar Tempo Tempo De corte Da prova É bem curto Muito Cansado Mas vamos Bora Valeu Bom dia Bom dia Tem certeza Tem certeza Tem certeza KM5 Da prova Muito brabo A prova Meus amigos Só pra vocês Terem uma ideia Do quão bruta Tá a prova Uma hora Uma hora de prova Um pimentão De um pimentão De tão vermelho Eu passei Fio de solar Tô de boné Vários pontos Com sombra Mas ó A umidade Altíssima E isso também Ajuda a minar As energias Então vamos lá Bem cansado Bem cansado E agora ó Bifurcação Como é que faz Em prova de trilha Sempre segue A marcação Aqui tá a direita Olha o cara aí Olha o cara aí Então quer dizer Que não é pra entrar ali Muita atenção Sempre Atenção redobrada Sempre Nas provas de trilha O ideal É não correr Ouvindo música Pra você poder Ouvir E ser ouvido Caso aconteça Um acidente Com alguém Ouvi um carro passando Porque a cidade Não para É um final de semana De verão Em Búzios A cidade tá bem cheia Aliás Búzios O nome De verdade É Armação Dos Búzios Uma cidade Relativamente nova Foi emancipada De Cabo Frio Em 95 Eu sou mais velho Que Búzios Né E é um lugar Paradisíaco Ficou famoso Aí Na década de 60 Depois que a Brigitte Bardot Veio Ao Brasil E trouxeram ela Aqui pra poder fugir Dos paparazzi Naquela época Já tinha paparazzi E depois daí Meus amigos Búzios Explodiu no mundo Todo mundo Quer vir conhecer A Saint-Tropez Brasileira É Agora em dezembro Vários Vários navios Indo ou voltando Pro Rio Fazem uma paradinha Aqui No ônibus Que eu vim ontem Vários turistas Vocês viram aí Na Rua das Pedras Que é onde nós largamos Lotada a rua Então realmente É um lugar deslumbrante As praias aqui São muito bonitas Praia da Ferradura Ferradurinha Aqui é o mais Acho que o mais bonito É a Ferradurinha E João Fernandinho Tem uma prova Que acontece aqui em outubro Que passa por Búzios inteira É uma maratona Já fiz ela duas vezes E essa prova que eu fiz Não foi tão Casca grossa Como tá sendo a de hoje E Búzios Fica A uns 180 km Do Rio de Janeiro Daí Três horas de carro É O turismo hoje É Majoritário E Búzios Fica no litoral norte Do Rio de Janeiro Na conhecida Região dos Lagos Aqui do lado tem Cabo Frio Que é a cidade maior Da região Pro lado de lá Tem Arraial do Cabo Mais pra cima Rio das Ostras E Macaé Que é a cidade do petróleo Campos Então toda essa região aqui É muito famosa E feriado Final de semana A galera do Rio Corre pra cá Muita gente tem casa Aqui de veraneio Então realmente É um lugar muito bonito Pra se conhecer Águas transparentes Dependendo da praia A água é gelada Dependendo da praia A água é mais ou menos E aqui do lado A Raial do Cabo Que é A capital nacional Do mergulho Uns dizem que é O Caribe brasileiro Só que a água é gelada Olha que doideira Olha a umidade Tá vendo aí Essa névoa É meus amigos Tô sentindo Que a gente vai lá em cima Será A primeira vamos descer Prova de trilha Normalmente Você tem que carregar A sua água No regulamento Rege Tem que carregar Tem que ser autossuficiente E tem vários pontos De reabastecimento Hoje eu não vim de mochila Pra ficar mais fácil Pra fazer isso aqui Pra tirar a mochila E reabastecer Obrigado É muito difícil Dependendo do modelo Da mochila Então o ideal É você usar o colete Que tem a garrafinha Aqui do lado E eu hoje tô trazendo Essa garrafa Com uma outra garrafa Com isotônico No bolso da minha bermuda Estratégia minha São quatro pontos de água Ao longo da prova Mas se precisar Tem vários bares Aqui pelo caminho Que dá pra poder comprar Mas Sempre carregando A sua água Porque prova de trilha Nunca se sabe Aproveitar a descidinha Tentar entrar na prova De novo Tentar aquecer Vamos lá Vamos entrar pra cá O canto esquerdo Como é que é o negócio aí? Ferradurinha não é Uma bonita de busos? Que negócio é esse? Eu acho que é bonito Sim Mas Jeribá pode correr Tem extensão De dois quilômetros Pra ir De dois quilômetros E meio Pra ir De dois quilômetros Mas não tem pra voltar Mas hoje não vamos lá Vai sim Vamos ver Jeribá Vamos embora Jeribá é uma das provas Mais famosas aqui É o point de busos O pessoal vem aí Tem Réveillon Bingoate É Jeribá Mas vamos passar Pelo cantinho esquerdo Dela Pra poder subir de novo Eu sei onde a gente está indo É Acredite Olha onde a gente veio parar Do outro lado de Búzios Ó Aqui Depois desse morro É a ferradura Lindo, hein? E atrás aqui É a ferradurinha Olha essa serração Olha essa serração Daqui a pouco o sol vai Rachar Mas vai rachar Muito Olha como é que estou suado Ensopado Vambora Tá vendo ali? Ali pra mim É a praia mais bonita de Búzios Praia da ferradurinha É uma praia desse tamaninho Assim, ó Linda Já nadei com tartaruga ali O pessoal faz stand-up Lindíssimo 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 Morro, tô muito cansado Muito cansado Me exausto Muito cansado É, meus amigos Aqui, então, ó Vocês vão presenciar algo inédito Na minha vida de corrida Tá vendo aqui? Parado Ponto staff Tá muito quente Tô muito cansado Então eu vou abandonar a prova Nunca passei por isso Mas hoje Vai Não vou Fazer nada além das minhas Condições físicas Não seja herói Ou seu corpo Tô muito cansado A prova de ontem Me desgastou muito Tá muito quente É a minha última prova do ano Essa é a minha décima primeira meia maratona Então No ano Então, meus amigos Fim da linha Agora vamos voltar lá Pra linha de chegada Mostrar a todo mundo que vai chegando E finalizar essa cobertura bacana Deu pra vocês verem bastante Como é que foi a prova de ontem A prova de hoje É um visual lindo É uma prova muito, muito, muito dura E eu Tô satisfeito Com o que eu fiz até aqui Tá tudo bem Tudo certo Minha saúde tá bem É isso que importa Não vou ser herói Hoje não O ponto da prova Daqui em diante É muito perigoso Eu tô sentindo muito calor Tô meio assim já Então Chega de prova por hoje Daqui a pouco eu volto Ele copterizei aqui Pra linha de chegada Mas hoje não vai ter chegada Continua aberto o pórtico ainda São 10h57 Prova muito casca grossa E eu acabei de chegar aqui Na cronometragem Olha a cronometragem O que eu acabei de fazer aí Acabei de pedir pra fazer o que? Pra Me desclassificar, né? É, velho Desclassificar porque você não completou, né? Um dos pedidos mais duros Que eu fiz da minha vida Mas O certo é o certo, né? Verdade Dá o exemplo pra não atrapalhar os corredores Porque se eu passo aqui E marco o chip Pô Já pensou marca ali Sei lá Se pega um código de categoria Ou mostra que eu completei a prova Eu não completei a prova E tá tudo certo Vamos agora mostrar O pós-prova Tem corrida aqui Tem um monte de coisa ainda Daqui a pouco eu volto Hoje, então Não teve chegada Na próxima vai ter E claro Se não teve chegada Não tem medalha, né? Mas tem a medalha de ontem Tá ótimo Tá tudo certo A medalha do 5K Tá garantida Que é a prova que eu corri Com certeza, né? Mas tá tudo bem Vamos lá Ver a criançada correr Ver o pós-prova Ver tudo mais Vamos lá Difícil? Será que foi difícil? Chegou, pô Tá valendo aí só Olha lá Todo sujo 4 horas de prova Boa, boa Boa, boa Aí, ó A gente chegando, ó Boa Parabéns É o braço É o braço Tá�리s É o braço Ó, esqueci de falar um detalhe muito importante, Vúzios, além de tudo, é uma das colônias argentinas aqui no Brasil, tem vários argentinos, inclusive muita coisa escrita em espanhol, em castelhano, já fiz passeio em Arraial, onde eu estava no barco, o guia falava em espanhol e castelhano, e depois ele falava assim, brasileiros entenderam, porque era a maioria, maioria, né, os argentinos vieram em massa pra cá na década de 90, quando teve uma crise muito forte lá, o pessoal que tinha mais dinheiro veio pra cá, e aí comprou um monte de casa, foi pousada, e hoje, Vúzios, cara, eu chutaria aí que uns 30% da população aqui de Vúzios é argentina, ou de origem argentina, então, onde você vai, você ouve muito castelhano, ouve muito espanhol, não se assusta, não, o pessoal aqui, imagina o jogo da Argentina na Copa do Mundo, como é que estava aqui em Vúzios, né. Música 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 Oi, será que a prova dos 21K estava difícil? Música Mas estava muito, 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 se não fosse aquelas pedras, eu me dava bem, porque as pedras é sininho. Música Música Postão no início ali, né. Música Música E também descida não subou, subia eu subo, agora descida. Olha o que mais tinha onde ela subida e descida, como é que você arrumou? Música 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 Último desafio do ano, concluído com sucesso. Bora, férias? Férias e depois vou fazer a minha primeira maratona, os 42 que eu estou inscrita. Qual a prova? Não vou nem perguntar qual. Vou fazer meus primeiros 42. Já tá na cabeça, né? Já tá na cabeça, né? Eu também me inscrevi na Rio do Rastro, pela UpRio. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Meu primeiro desafio na Rio do Rastro. Completou os 21K de hoje? Sobrevivi! Muito bem, parabéns. Obrigada, sou fã. Eu não completei, mas ele completou. Graças a Deus. E aí, foi fácil? Não, muito difícil. Foi uma das piores provas. Nunca tinha feito bem 42 na minha vida. Eu me arrisquei de fazer. Estranhou no 21 hoje? Estranhou aí. Aí, ó. Deve ter uma noção de como é que estava difícil. Calor? Muito calor, muito calor. É um sobe e desce, pedra, caí, me machuquei. Bem-vindo à trilha. É isso aí, ó. Mas aí, vamos ter. A sua medalha tá aí. Eu fiquei sem ela. Mas parabéns. E que venham próximas provas. Mais atenção pra não machucar. E mais fácil, né? Tá certo. Obrigado. Parabéns. Até a próxima. Tchau, pra gente. Vamos finalizando o vídeo, então, aqui. A famosa Rua das Pedras. Onde nós largamos e chegamos ontem. Largamos hoje de manhã e eu não cheguei. A prova terminou aqui. Tava lotada ontem vários turistas. E por que será que tem vários turistas, hein? Aí, ó. Fúzios. Vou te mostrar ali, ó. O que eu falei mais cedo? Ali, ó. Aquele barquinho ali atrás, certamente, está indo ou voltando para o Rio. Aqui, legal, ó. Essas lanchinhas são tudo táxi. Então, você pode pegar, ó. Você quer ir daqui. Aqui é a área central da cidade, né? Você quer, por exemplo, pra João Fernandes, que é um pouco ali na frente. João Fernandinho, que é um pouco mais lá na frente. Ou pro lado de lá, onde a gente estava. Nós passamos ali, ó. Você lembra? A prova começou aqui. A gente começou, entrou ali. Foi tudo lá, ó. Então, a gente pode pegar de táxi e ir para o outro lado. Lá na Praia da Tartaruga. Então, é muito bacana. Se você não conhece Búzios, venha. Vitoral Norte do Rio de Janeiro. É a Santropê brasileira. Aí, ó. Água transparente. Mas, já dei a dica, né? Pra mim, a praia mais bonita é a praia da Ferradurinha. Fica do outro lado. Vou mostrar ali, ó. O povo tá desembarcando. Tem um navio de cruzeiro lá atrás. Você consegue ver aí, ó? Vai embora o táxi. Ó lá. Tem um navio de cruzeiro lá atrás. Mas, deve estar desembarcando esse pessoal aqui, ó. Esses barquinhos vermelhos. Devem estar chegando lá do navio de cruzeiro. E aí vai chegando o pessoal. Bom dia. Aí, ó. Temporada alta. Mas, amigos. Fim de papo, então. Tudo certo. Pra quem não sabe, eu sou um dos embaixadores do X-Terra. Mais do que nunca, dar exemplo é fundamental. Como vocês viram, está muito calor. Aqui em Búzios, uma prova muito braba. Os 21K, o percurso duríssimo. Prova não era pra 3 horas só. Pelo regulamento, não pegaria medalha com 3 horas de prova. Por isso, eu abandonei. Não quis arriscar. Não tava bem. Tava bem cansado. Do cansaço nos últimos 4 finais de semana aí. Com prova. Corri Curitiba, meia maratona. Corri meia maratona up hill Corcovado. Semana passada BH. Ontem corri 5K. E hoje seria mais 21. E tá bom, né? Vamos, então, acabar de curtir um pouquinho aqui. Búzios. Pra poder voltar pra casa. Mas tá tudo certo. Tá tudo bem. A minha medalha tá aqui comigo. De ontem, não a de hoje. E vida que segue. A partir de agora, meus amigos, férias. Férias. Porque o ano que vem, se der certo o nosso projeto que eu quero colocar em prática, aguardem. Vou precisar de muita torcida de vocês. Mas, então, vamos com calma. Então, última prova do ano. Valeu, Exterra, pela parceria. Valeu você que acompanhou. Valeu você que acompanhou o ano inteiro. Nossas coberturas. Muito obrigado. Ano que vem tem mais. Um ano bem corrido, hein? Foram dez meias maratonas. Hoje seria a décima primeira. Primeira vez que eu não completo uma prova. Teve a muralha. Várias provas rápidas. Teve ótimo. Prova de trilha. Muito bem. E você? Correu muito esse ano? Vai correr o ano que vem? Nos vemos pelo Brasil, se Deus quiser correr em alguma prova. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o amigo ou amiga que gosta de fazer turismo esportivo. Tem várias provas que acontecem aqui em Búzios. O Exterra acontece por várias regiões do Brasil. Esse ano foram mais de dez etapas. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Teve prova para tudo quanto é lado. O turismo esportivo só cresce. É uma boa desculpa para poder viajar, para poder correr. Seja qualquer distância, excelente opção. Então, dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeo de cobertura de prova. Mostrando para vocês provas por todo o Brasil. Opções para você poder correr. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre na mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram. Tudo é programa uma quilometragem sempre com o carro. Usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Correio, Exterra Busos, qualquer uma das distâncias. Posta uma foto para a gente dar aquele joinha bacana. E até o próximo vídeo. Agora é férias. Mas vai ter vídeo o resto do ano, hein? Não se discute aqui do nosso canal. Valeu demais. Até a próxima. Está tudo bem. Tchau. 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 Tchau.